Estamos meio atrasados para sair, para a gente viajar? Estamos. Mas, hey guys, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá fazendo agora a barra da calça, entendeu? É uma das últimas coisas que falta pra gente poder ir. E eu tomar banho, eu ainda tenho que tomar banho, a gente ainda tem que passar pra imprimir uns negócios. Cara, não, um monte de coisa que eu tenho pra fazer, mas a gente tá fazendo a barra da calça agora. A gente, uma vírgula, Guilherme está fazendo, né amor? Fez até calor por fricção, diz ele, uns negócios assim, então tá. Ó, ele tá fazendo a barra da calça com os adesivos. Porque economizar é tudo, né amor? Claro. Pra que vai pagar pra fazer barra da calça? Agora tá colocado, agora vamos tirar. Não botou do outro lado? Botei, hein? Meu Deus, já? Claro. Oxa, que homem rápido. Eu espero que dê tempo de fazer tudo, viu? Porque ainda também tem que me maquiar. Ai, que desespero. Mas tudo bem. Desejo um bom domingo pra todo mundo, tá? Que seja maravilhosa essa semana pra nós. E qualquer update, eu venho. Ontem comi um pastel. Ai, esqueci de contar que eu comi um pastel. Eu tive uma pequena... E deu banheiro meio drástico. Agora eu vou juntar o Guilherme, senão ele vai brigar comigo, tá bom? Beijão pra vocês. E aí E aí